Delegacias especializadas no atendimento à mulher debateram como melhorar o cumprimento da lei Maria da Penha e reforçar o combate à violência contra a mulher, principalmente nos grandes eventos que o Brasil vai receber. Quem tem os detalhes sobre esse encontro é o repórter Paulo Laçalve. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. No Brasil existem hoje mais de 500 delegacias especializadas e núcleos de atendimento que registram casos de violência contra as mulheres. O funcionamento dessas delegacias especializadas e núcleos de atendimento foi discutido neste encontro em Brasília. Quem vai dar mais detalhes é Rosângela Rigo, diretora do programa Mulher Viver Sem Violência. Boa noite, Rosângela. O que foi discutido neste encontro em relação ao fortalecimento da atuação dessas delegacias especializadas e núcleos de atendimento? Boa noite. Esse foi um encontro bastante produtivo, uma vez que a gente contou com as cinco coordenadoras estaduais das delegacias especializadas de atendimento às mulheres. E ele teve um objetivo muito claro e importante nesse momento que o governo federal está apresentando um novo programa, que é o programa Mulher Viver Sem Violência, um novo serviço que é a Casa da Mulher Brasileira, que integra os diferentes serviços da rede de atendimento às mulheres em situação de violência e, portanto, trabalhar com essas coordenadoras, as diretrizes nacionais do atendimento, a melhora no atendimento, a melhor qualificação dos dados que são enviados para o governo federal para que a gente possa identificar o número de ocorrências, o número de medidas protetivas em relação à Lei Maré de Apenha, que foram solicitadas a partir das ocorrências recebidas, faz com que a gente possa ter uma maior ação, fortaleça essa rede e consiga atender com maior qualidade, com um acolhimento muito maior às mulheres que sofrem violência doméstica ou violência sexual no Brasil. Então, esta foi uma reunião de trabalho, uma reunião que tem uma sistemática, onde a SPM, junto com o Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Justiça, integram e coordenam essa ação para que a gente possa fortalecer a rede e fazer com que as delegacias, que são a porta de entrada para a maioria das mulheres a essa rede de atendimento, possam cada vez mais acolher, desenvolver o seu papel e a gente consiga romper com o ciclo de violência, com a violência que as mulheres brasileiras ainda enfrentam e a gente tem aí um desafio que é romper com esse ciclo e fazer com que cada vez mais esse atendimento seja adequado, humanizado e responda à demanda das mulheres. Muito obrigado pela entrevista.